Salve! Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Família! Seguinte, mora não! Meu, barriga sensorela na frente, mano. Esse bicho, mano. Ó, o Davi veio passar o dia aí comigo aí, mano. O que, velho? Nossa, a gente vai na pista de motocrossa. Eita, mano! Ah, tá bom! Ó! Tá no speed, mano! Tá no speedinho, filho! Ó! Tá no speedinho, mano! Seguinte lá! Família! Tem que ir lá na pista de motocrossa, velho. Só que ela tá vindo pra colar aqui, velho. Mas tem que ir lá na pista de motocrossa. Eita! Ó! Uhul! Já vai na chuva! Ah, cê é louco! Dá outra, louco! Vai pra onde, ô, animal? Meu Deus, minha GoPro parou de gravar do nada. Não sei porquê. A sorte que eu vi, velho. Vó, família! Tá a casa ali dentro do mato ali, mano. Davi, vamos lá na pista de motocross, mano. Na realidade, eu não sei se é pista de alguém, tá ligado, família? Mas eu vou mandar o Davi lá, tá ligado? Eita! Pega, velho! Ó, aqui a piscina em motocrossa. Ai, meu amor! Ui, vo, vo! Nossa, que brincalhão! Que da hora cê muda, velho! Família! A piscina... Ó, eu vou tirar a gente já, tá ligado? Mano, tem até gente ali, mano. Mano, a piscina em motocrossa aqui. Nada pra mim. Ó, sua porra! Vou te atropelar, sua porra! Seu porra! Seu porra! Seu cachorro da hora, mano! Mano, olha a piscinha aqui! Davi! Peguei a piscinha em motocrossa, mano. Tá ligado? Agora eu só não sei, família! Qual a idade, mano? Tá ligado? Nossa, mano! Ô, altas rampas, Davi! Ele tá doido, mano! Pô, a gente não tá invadindo nada, mano! Só vamos só dar uma goleconosta, mano! Olha aqui, Davi! Nossa, Davi! Que da hora, mano! Olha os modos do seu filho, velho! Ó, família! É porra! A gente tá uma voltinha aqui, a gente não vai estragar nada mesmo! É! É! Tá correndo! Nossa, mano! Tá esmalhando a lava! Uh! Nossa Senhora! Meu Deus do Céu! Tô louco! Meu Deus do Céu! Fudão! Fudão! Uh! Que da hora, mano! Nossa! Que da hora, mano! Nossa! Que da hora, mano! Nossa, tem outra lá atrás, mano! Que da hora, mano! Nossa, família! Que da hora, velho! Que da hora, mano! Mano, eu tava fazendo outros campeonatinhos aqui Mano, eu vou botar dali pra cima Aí, Davi, gostaste, mano? Eu tô, mano Mano, que da hora, velho Mano, sei lá, velho, não tô me invadindo Tô me invadindo alguma coisa ou não? Ah, mano, não sei Aqui não tem nenhuma plata dizendo que tá proibido Pô, em sério, mano Mano, vamos fazer um campeonatinho, Davi Mano, aquela ali é foda, hein Subiu lá, olha o tamanho Vamos lá, subi Tá, vamos Tô com vontade É o cachorrinho da hora, mano É, né, doido Olha aí, já bota Não, o cachorrinho da hora, velho Meio que o cachorrinho doato, né, velho Tipo, mansinho, né Vai dar a ver, acelera, champs Acelera, já, acelera, homem Sobe e briga Davi, ali, Davi, sobe, sobe, já sobe, já vai Aqui, Davi, ó Sobe lá, Davi É, é, sobe Nossa, mano Ai, que da hora Oh, mano, o que que tu achou, velho? Ó, vamos fazer o seguinte Vamos começar o percursozinho lá do começo Vamos fazer, mano Tem mais uma por fora Tem muita pista aqui na hora Meu, mas tem um lugar que tá meio ferrado, né Quem? Tem um lugar que tá meio... Ah, é porque as que eu acho que os caras vêm com moto grande, mano Os caras arrebentam, tá ligado, mano Pô, será que já... Será que fazem competição aqui? Mano, eu acho que eles brincam aqui, mano Nossa, achei muito grande, né, mano Mano, vamos pegar lá do começo, mano Vai, vai Seguinte, estamos no começo já aqui do percurso Já deu pra fazer um teste Agora a gente vai fazer o seguinte, mano Vamos meter marcha, beleza? Mano Meter marcha, beleza? Arrebentar Enrola o cabo Vai indo na frente Você também tá gravando aí, mano? Deixa eu gravar Tava gravando já, já parou, né Tava Nossa, dez minutos gravando já Davi também tá gravando lá na câmera dele, tá ligado? Tem que ter acompanhado lá no canal dele lá E assim, família, ó Davi Enrola o cabo, beleza, mano? A galera quer ver aqui a gente enrola o cabo Não tem que andar de boa Tá gravando Agora parou Cadê a câmera na frente, a câmera atrás Fora Olha o cabo aqui, vai Nossa Nossa Cara, ele me pisou, família Cadê a dança? Vai, vai, vai Arrocavo Eita Vem Nossa Luciana, me perdi aqui, família Dá pra ver o que falta, né? Arrocavo Arrocavo Tá correndo por aqui Tá correndo por aqui Tá correndo por aqui Correndo do lado Meu Deus Arrocavo Olha o Davi Da hora, mano Vai na percurso sim É, vai Vai, Davi Vai, Davi Esa, porra Uh Chega ela, chega ela, chega ela Eeeh Vai, vai, vai Basta, Davi Basta, Davi Meu, caralho, mano De appreciate Não, mano, não estou fazendo nada Vai foda, velho Vai foda, meu Tô gravando depois da internet Meu, cara veio, cara Vaza, Davi, vaza, vaza, mano Vai, Davi Vai, Davi Vai, Davi Vai, Davi Vem, cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Vem, cadê o cara? Cadê o cara? Que é isso, velho? Vaza, 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 mano O cara é menino, mano Ah Pra cá, pra cá Que é tudo isso aí, tá? Ei Meu Deus, ele se perdeu Sai fora, irmão Não vem não, não vem não, hein Sai fora Sai fora, seu botinha Sai fora Vai, irmão Não vem pra cá Não vem pra cá que tentou mais Meu, quem seguri, cara Meu Deus, é um tombaço pra mim É um tombaço, mano Vem pra cá Vem pra pegar o da viva Nossa, que hora Quase que dentro do da viva Meu Deus Vaza, 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 vaza Mano Mano, o dono, velho É o dono, é o dono Pega o meu tomba Pega o meu tomba Pega o meu tomba Pega o meu tomba Pega esse meu tomba Meu, nossa, velho Me arrebentei Vem lá, vem lá, mano Vem lá, vaza Nossa, cara, vamos lá no carro, vamos lá, mano. Me ganharam. Meu Deus. Pô, ele me deu uma sarrafada nas costas, velho. Nossa, mano, deixa eu ver, velho. Nossa, velho, só ele tinha um chuchu, senão ele tinha me arrebentado. Mano, quem era aquele moleque que eu não vi, mano? Quando ele viu, eu tava com ele. Eu não sei, velho. Meu, agora na volta, agora quando tu passou voado e eu passei, mano, ele só sai da frente que eu disse que ia topar ele. Eu ia passar por cima, mano. Tá isso fora? Sério, mano? A gente pegou ainda, conseguiu me dar com aquele sarrafo nas costas. Nossa, mano, ó, o maior perigo, mano. Nossa, mano, tu tá ligado, mano, que eu vi a bruxa, velho. Mano, tu disse que eu me arrebentei, mano. Mas tu viu que eu caí também? Nossa, mano, deixa eu ver aqui. Tu filmou meu tombo também? Ah, eu tava olhando pro... Sei lá, mano, nem sei pra onde é que eu filmei, mas eu tô com sujo, mano. Tu disse que eu capotei no meio da neve? Vi? Mas eu caí também, eu pulei pro... Eu escutei assim, ó. Ei, ei, ei. Eu subi, eu subi, eu subi, eu subi também. Aham, mano, nossa senhora. Pelo menos a gente foi cada um pra um lado daquela pista e o bicho ficou bem perdido. Aham. Eu, moleque, lá dentro da casa, aquele moleque, ele veio correndo. Mano, eu tava atrás de tira e quase que ele pegou, tu nem viu, velho. Não, não, mas ele veio primeiro, velho. Nossa, ele deu aquele sarrafo, pegou de raspão quase, mano, né? Família, é isso daí, mano. Entretenimento pra família brasileira, velho. Fomos pego lá na trilha, lá. Mano, não volto lá, mas nem ferrando, tá ligado? O cara vem com pedaço de pão que eu acho que era maior do que eu. Olha o meu coração, Conceição. Hã? Olha o meu coração, Conceição. Família, gostou do vídeo? Deixa seu like, mano. Cara, não comente porque eu não vou voltar lá. Não, mas nem eu. Não, 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 vou voltar lá, mas nem ferrando, só fora. Não, 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 vou voltar lá, mas nem ferrando, só fora.